Qual o papel que o turismo exerce na economia brasileira? O carnaval, ele possui um componente positivo nesse processo? Para responder a estas e outras perguntas, nós temos no dia de hoje o professor Aluísio Finazzi Porto, que tem graduação e mestrado em administração, em ambos os casos pela Fundação Getúlio Vargas, doutorado em ciências sociais pela PUC, é professor e chefe do Departamento de Turismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu sou o Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso Consciência de hoje. Bom, Aluísio, antes de mais nada, eu queria agradecer a tua presença, o tempo sempre corrido, ainda mais chefeando o departamento é realmente quase o caos absoluto, a gente tem que lidar com um milhão de coisas. E eu queria começar, que eu sei que isso aí é um trabalho que você dedicou muito tempo, é sua tese de doutoramento, se eu não estou enganado, e vamos começar por essa primeira pergunta mesmo, quer dizer, qual é o papel, o turismo, ele exerce algum papel preponderante na economia brasileira? E no mundo, como é que o turismo brasileiro, ele se comporta, qual é a posição que ele ocupa? Mais uma vez, obrigado pela tua presença. Obrigado ao convite, eu queria agradecer a todas e a todos que estão nos assistindo. Bom, Marcelo, o turismo no mundo inteiro cada vez tem ocupado mais espaço, tanto economicamente quanto no tempo das pessoas. A gente sabe que nós vivemos hoje num momento e numa fase onde o tempo livre, ele cada vez mais faz parte do cotidiano das pessoas. E a gente sabe que o turismo, ele é fundamental nesse sentido de ocupar e de transmitir alguma coisa que seja mais do que o cotidiano das pessoas apenas. Então, o turismo, assim como a cultura, tem um papel fundamental na vida do ser humano no mundo hoje. Mas, apesar de tudo isso, o Brasil não é um país de destaque no turismo internacional. Para nós termos uma ideia, o Brasil recebe cerca de 6 a 7 milhões de turistas internacionais. Se nós observarmos que uma boa parte dessas são dos nossos irmãos latinos, nós vemos que nós temos poucos turistas mundialmente dizendo que vêm ao Brasil. Para nós termos uma ideia, se o Brasil tem 6 a 7 milhões, a própria Argentina tem 8 a 10 milhões de turistas que vão para lá. Então, apesar disso tudo, o turismo ainda tem um papel pequeno no sentido amplo do que a economia brasileira. Mas pode, o crescimento, a taxa de crescimento é bem acima do que a taxa de crescimento nacional. Quando eu li o seu texto, isso aí me chamou a atenção. Eu sabia que, até tivemos chance de conversar antes de começarmos essa nossa gravação, que eu sabia que a situação era ruim, eu não sabia que era tão ruim. Quer dizer, quando você tem uma Argentina cuja população é infinitamente menor, portanto você tem menos mão de obra para atender esse turista. Por favor, é uma lógica meio tacanha, mas pode funcionar. Um território infinitamente menor, os recursos naturais ou culturais também muito menores. E, no entanto, recebe muito mais gente. Mais gente. É que a gente tem que também ver que na Argentina recebe, porque tem um país grande ao lado dela, que é o Brasil. Então, uma grande parte desses turistas que vão para lá, o Brasil é o maior emissor de turistas para a Argentina. Mas, mesmo assim, eles recebem mais italianos, mais americanos, mais inglesos do que o Brasil. Ou seja, é um país que se divulgou muito mais internacionalmente como destino turístico. Sem dúvida. E nessa pesquisa que você fez, você concentrou o seu estudo de caso no Carnaval, mais particularmente Rio de Janeiro, Olinda e Recife. Mas, antes da gente... Olinda e, perdão, e Ouro Preto, perdão. Olinda e Recife falam Olinda automaticamente... Nossa, que Ouro Preto. Fala automaticamente Recife. Coitada, nada contra a população e a cidade. Mas, antes de entrar nessa discussão central, aí vem aquela segunda pergunta. Ainda que o turista não tenha aquele grau que deveria ter. Então, ainda temos muita coisa, muita gordura para queimar aí, para chegarmos num ponto ideal de utilização do turismo enquanto agente econômico, enquanto ação econômica. Agora, estou falando a palavra agente, ação de forma livre, não como conceito. E o Carnaval, como é que fica dentro do turismo brasileiro, independentemente do tamanho? Contando um pouquinho sobre a origem da minha tese, na verdade eu comecei querendo saber qual que é o olhar estrangeiro sobre o Brasil. Então, quando eu comecei a escrever a minha tese, o meu olhar era sobre como desenvolvia-se o pensamento estrangeiro sobre o que era o Brasil. E para pegar estrangeiros no Brasil, a época em que você pega mais estrangeiros é exatamente no Carnaval. Depois, a partir do primeiro ano, eu vim para Ouro Preto e eu aproveitei aqui. Naquele momento está cheio de estrangeiros e você consegue fazer uma pesquisa. Mais um ano eu fui para Recife, em Olinda. Aí o meu orientador, Paulo Edgar Rezende, que Deus o tenha falecido ano passado, o Paulo Edgar falou assim, bom, você está escrevendo, mas você tem ido no Carnaval. Escreve, então, sobre o Carnaval do Brasil e qual é o papel do Carnaval. Porque o Brasil é muito mais reconhecido como o país do Carnaval até do que o país só do futebol. Hoje até a Espanha está melhor do que o Brasil no futebol, mas não nas praias. Mas mesmo assim, para você ter uma ideia, a Espanha é o maior receptor de turistas no mundo. Ele recebe 70 milhões, o Brasil recebe 7. A Espanha é superior, inclusive, à França? Muito mais, é, passou a França, passou a França, porque eles têm... Não sabia disso. Eles têm as ilhas maiocas e menocas, que as ilhas canárias todas, elas recebem 20 milhões, só elas. Porque é o grande atrativo de praias, para a Europa como um todo, é a Espanha. Então, você tem essas características específicas de cada país para atrair o turista. E o Brasil tem que aproveitar o Carnaval, porque Copa do Mundo passa, Olimpíada passa, mas o que não passa é o Carnaval, sempre vai estar aqui. Então, aproveitando a forma como foi feita a minha pesquisa, foi esse. Por que eles vinham para o Carnaval e qual o olhar deles sobre o Carnaval do Brasil? Olhares estrangeiros sobre o Carnaval do Brasil. Esse que foi o foco da minha pesquisa. Está certo. A Luísa, não tenho dúvida que essa nossa conversa vai render e render bastante. Porque eu fico pensando, você me chamou a atenção agora da Espanha, eu de fato desconhecia. É se eu desconhecia mesmo, na minha ingenuidade... Mas, do nada, parece que um time bom de futebol, com bom turismo, com 25% dos empregados. Exato, imagino na hora que consertar. E a Luísa, eu já estou começando a ficar assustado, porque eu achava que a entrevista seria tranquila. Essa informação agora da Espanha, no bloco anterior, já me surpreendeu. E a diferença é absurda, 70 milhões, é isso mesmo? Contra 7. Eles recebem quase duas vezes, uma vez e meia a população deles de turistas. Pois é, sem entrar no detalhe, vamos fazer um programa só sobre turismo na Espanha. Não há nada que discutir. Mas aí vamos voltar para a tua tese, quer dizer, do Carnaval em Ouro Preto, Olinda e... Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, meu Deus do céu, estou querendo esquecer alguma cidade. Acho que a minha idade, eu como carioca, já estou começando a gerar problemas. Mas vamos continuar investindo nisso. Quer dizer, então, o Carnaval é o que mais chama turista para o Brasil. Então, me parece que ele exerce um papel positivo, de certa maneira. Os picos de entrada de turistas no Brasil são na época do Carnaval. Dezembro, janeiro e fevereiro é o pico de entrada de turistas no Brasil, né? E o Carnaval é o grande atrativo. Agora, você tem diferenças. Então, entrando um pouco na especificidade do Carnaval brasileiro, né? Ele tem origem, você vai ter dois ou três tipos de Carnavais, né? Um é o tipo do Carnaval que nós temos no Rio de Janeiro, que são escolas de samba, que tem a tradição da formação da escola de samba, que a origem é lá o entrudo, que nós estávamos falando, que é, na verdade, inclusive uma relação social, né? Que você tinha os negros que acabaram de ser... Explica um pouquinho do entrudo aí, porque nem todo mundo conhece. Como todo mundo sabe, o entrudo é uma forma de Carnaval que nasceu em Portugal, onde as pessoas iam para a rua para jogar limão, para jogar farinha no outro, e é onde nasceu o confete sem pentina, no sentido de que você vai jogar e fazer uma bagunça na rua nessa época. Por isso o nome entrudo, de entruso de quem fazia... De onde é uma sacanagem um com o outro, brincando na rua, né? Até porque o limão em questão não era o limão fruta, era uma bola de cera que tinha líquidos necessariamente não tão agradáveis assim. Exatamente, dentro, né? Como se fosse aquela bexiga que a gente brinca hoje em dia, né? Enche a bexiga d'água com outros produtos na época... Que não eram água, necessariamente água. Então aí que nasceu essa história, e você tinha o entrudo, e por que que nasceu o Carnaval do Salão? Porque alguns se sentindo incomodados, a burguesia, etc., acabaram transferindo o seu Carnaval para o Salão. E o pessoal que ficava nos lagos, por isso a origem das escolas de samba no Rio de Janeiro, o Lago de Estácio, esses lagos, né? A Mangueira. Por que que era a Mangueira? Porque era o pé da Mangueira, onde as pessoas se reuniam no Carnaval para fazer o seu samba, o seu som. E como o samba era uma coisa nascente, criou-se, então, a ideia de um lugar onde você ia ensinar a fazer o samba e a origem da escola de samba. Isso é um dos tipos de Carnaval que nós temos. O outro é o tipo que acontece em Olinda e que acabou transferindo-se para Ouro Preto, vamos dizer assim, que é o Carnaval de Rua mesmo, onde as pessoas vão para fazer o carrilhão, por exemplo, que antigamente o carrilhão era o quê? Era o carro antigo do século XIX, que você tinha, as pessoas saiam em cima, puxado por cavalos, etc., com uma banda atrás. E a origem do som de sopro em Olinda, em Recife, por que que vem? Porque você tinha o som da pouca, que eram executados pelos militares, que lá é uma base grande, e ali você teve, então, o sopro como base da pouca, que é aquele ritmo da cadência do frevo, e que vai originar posteriormente o frevo. Alenço, só uma contribuição, poucas pessoas sabem disso, mas há um vínculo interessantíssimo, isso nós estamos pensando lá, em segunda metade do século XIX, princípio do século XX, do músico militar com o músico de Carnaval, eram fundamentalmente as mesmas pessoas, porque o trabalho deles era tocar nas bandas militares, e aí quando chegavam as folgas, alguma coisa assim, eles iam para os bailes, iam para o Carnaval, então eles são rigorosamente os mesmos, eu até, por favor, me perdoe a intromissão de uma história que eu acho interessantíssima, que é curiosa, vou tentar ser o mais breve possível, que um dos ritmos que fez sucesso no Brasil foi o machixe, e era uma dança extremamente sensual, para quem vai situar mais ou menos, estou forçando uma barra aqui, muito parecida com a lambada. Uma lambada do século XIX, do século XX. E acabou que as companhias de teatro da Europa vinham para o Brasil, para o Rio de Janeiro, conheceram o machixe e levaram para a Europa. Bom, passa o tempo, o governo do Marechal Hermes da Fonseca, não sei se você conhece essa história, o governo do Marechal Hermes comprou armas da Alemanha, e a compra foi tão grande que o ministro da Guerra da Alemanha veio ao Brasil trazendo a encomenda, como uma espécie de entrega respeitosa, vocês compraram tanto, estamos entregando nossas armas. Chegando aqui, o Marechal Hermes, com a ajuda de um intérprete, perguntou, pergunte ao ministro, estava lá a banda do Exército, tocando e tal, toque a nossa banda, é a melhor do mundo, o senhor pode pedir qualquer coisa, e o ministro alemão não teve dúvida, ele pediu o machixe. No dia seguinte, o Rui Barbosa quase matou o Marechal Hermes lá no Senado, dizendo que aquilo era um absurdo, como é que podia uma coisa dessa. Mas, por favor, isso aí... O machixe sem representação do Brasil, né? Mas, voltando à sua tese, desculpe a tese em minha introdução... Não, é interessante que na hora que a gente vai escrever a tese, você vai buscando a história do Brasil e aparecem essas coisas, né? No fim... Mas aí, voltando, você já estava colocando a diferença do Carnaval de Olinda para o Carnaval de Rio de Janeiro. Exato. Eu poderia dizer que o Carnaval do Rio acabou sendo mais institucional e de Olinda muito mais popular? É, porque além da grandiosidade das escolas de samba, que, na verdade, se reuniam nesses lagos, porque já era uma cidade muito urbana, né? O Rio de Janeiro tinha também a questão de ser capital federal. Então, você tinha a necessidade, de certa forma, de reprimir aquelas acontecimentos. Então, como, por exemplo, em São Paulo, você para a Paulista, como aconteceu essa semana, você tem que ter alguma forma de repressão para poder tirar as pessoas, porque para a cidade, são seis, sete milhões de pessoas. No Carnaval aconteceu isso. No Rio de Janeiro, né? E aí, o enquadramento das escolas foi de forma com que, olha, agora vocês têm que sair aqui, porque tem que ser aqui, porque não dá para ser cada um no lugar, vocês estão fazendo muita bagunça. Então, institucionalizou-se o Carnaval lá no Rio de Janeiro na forma das escolas de samba. Já em Olinda, você tem o Carnaval de rua mesmo, né? Ele funciona na rua, as pessoas vão para a rua e eles fazem de forma organizada, né? Mas uma coisa natural, espontânea. As pessoas vão para a rua para tirar a sua greia, como eles dizem no Nordeste, né? Brincar de forma salutar. É bem diferente do que acontece no Rio e Ouro Preto. Ouro Preto acabou sendo um meio do termo, né? Entre as duas imagens que nós temos, do Carnaval de Olinda, aquele tipo de rua mesmo, muito forte, participação popular muito grande, e o do Carnaval do Rio de Janeiro, né? Porque, pensa comigo, Rio de Janeiro, são mais de 200 mil turistas que vão no mês do Carnaval. Só 8 mil ou 9 mil vão para o sambódromo dos turistas estrangeiros, por exemplo. Onde eles ficam os 280 mil, 290 mil? Com certeza! Eles estão na praia, nos blocos, que agora estão reanimando, revivendo, né? Então, tudo isso faz com que o Carnaval seja muito dinâmico no Brasil, né? Olha, Luizio, a nossa conversa está muito boa e não tem jeito. Vou ter que te convidar para um outro programa, sabe? Não há o que fazer, porque na nossa pauta aqui, nós falamos que 3 ou 4 assuntos, são os 8 ou 9, é impossível. Eu vou ter que tomar mais teu tempo aí para a gente convidar. Quero agradecer a todos. Bom, gente, eu agradeço a tua presença nesse programa de hoje, agradeço a sua audiência de todos vocês, e peço que assistam o nosso próximo programa, que nós vamos ter que ter, sobre o Carnaval, a economia, o papel do turismo na economia brasileira. Luizio, muito obrigado mais uma vez. Gente, obrigado a todos vocês e até o nosso próximo Consciência. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho